Com mais de 50 anos de carreira e dezenas de discos gravados, Bete Carvalho deixa um legado inestimável para a música popular brasileira. Poderia ter sido apenas uma canção, cantada num festival por uma jovem quase estrela. Mas além de um grande sucesso, Andança foi também um prenúncio. O destino de Bete Carvalho era mesmo andar, desbravar caminhos. Um deles saía da Bossa Nova em direção à Velha Guarda. Eu estava aqui na Bossa Nova, mas eu estava com o Nelson Cavaquinho, eu estava com o Cartola, eu estava com os compositores da Candeia e Walter Rosa e Aniceto. Eu era fascinada por isso e sou, né? Aí até que eu digo, olha, quer saber de uma coisa? O que eu mais gosto, o que eu mais me emociono é isso. Então eu quero fazer um disco só de sábado. Não era apenas um capricho, ela sabia quem eram os grandes nomes, dominava o repertório. Quando encontrou Nelson Cavaquinho pela frente em 1972, Bete Carvalho não vacilou. Mas um dia eu também, coragem, falei, ah, eu sabia que ele cantava um bar lá na Lapa, eu estava com uns amigos meus, aí eu entrei no bar e aí comecei a cantar os sambas dele. Ah, ele ficou encantado. Porque eu, Nelson, quem é essa menina que sabe tudo meu? O que é isso? E dali em diante ficamos amicíssimos. A boa amizade rendeu flores, frutos e folhas. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola, e nos plantas da minha estação primeira não sei. Parabéns de Carvalho, Morro de Mangueira, passou a ser um endereço afetivo. Era lá que moravam o amigo Nelson, a escola do coração e um outro ídolo, Cartola. O Cartola servia cafezinho numa repartição pública. E ele tinha mais de 65 anos. Estava totalmente esquecido. Só em 75, quando eu surgi lá na casa dele, eu perguntei para ele, Cartola, você tem música? Eu falei, tem, minha filha. Aí me mostrou as rosas, não falo. O mundo é um moinho, autonomia. Só obra-prima. Eu fiquei perdido. O que eu vou gravar? Aí escolhi as rosas, não falo. Bate outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Depois de ter bebido direto da mais pura fonte do samba, o outro caminho se abriu pela frente. O ano era 1977. E nas suas andanças musicais, Bete Carvalho encontrou outra raiz. A de uma camarineira. Era uma roda de samba, uma mesa bem tosca, retangular, como tem que ser a mesa de pagode, Bando de cadeirinha assim, e aquele grupo que era o fundo de Quintal Armador. Aí eu fiquei impressionada, não só com a forma de tocar, o swing diferente, como as composições. O cacique de Ramos era um grande barato. Bloco de subúrbio que zelava pelas tradições, mas que ao mesmo tempo abrigava uma turma extremamente inovadora e inspirada. Sabe o que a Bete fez com eles? Gravou. Eu trouxe o batuque de volta, o batuque mais primitivo, batido com a mão. É mais batuque, é mais negro, é mais chão. Então foi um estúdio. Arlindo Cruz, Almir Guinetto, Luiz Carlos da Vila, Zeca Pagodinho, todos eles lançados por Bete Carvalho. A Madrinha. A Madrinha. Hoje é o dia da caça, amanhã é o caçador. Diz Zeca Pagodinho, não quero que o nosso amor acabe assim. Sou uma garimpeira, né? Eu garimpo porque eu vou onde o povo está, sempre fiz isso na minha vida. Os autores estão lá, os compositores estão ali. Eu vou na fonte. Outro grande nome dessa turma de Ramos era Jorge Aragão. É dele a música Coisinha do Pai, cantada por Bete e tocada durante uma missão espacial em 97. O primeiro samba interplanetário. Eu fiquei muito orgulhosa por ela ser uma engenheira da NASA, orgulhando o nosso país e cantando e colocando o samba Coisinha do Pai para despertar o robozinho, que já é um filhinho meu também, nessa altura do campeonato. Será que alguém em marcha ouviu a música? Ah, sim, com certeza. Eu agora sou interplanetária, viu? Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Ô, coisinha tão bonitinha do pai. Não é que ela andasse no mundo da lua, muito pelo contrário. Bete Carvalho sempre teve os pés bem firmes no chão. Filha de um advogado perseguido pela ditadura, na década de 80 ela participou do movimento das diretas já. Até São Pedro é a favor das diretas. Vou cantar pra vocês. O que adianta eu trabalhar demais, se o que eu ganho é pouco. Ela entendeu muito cedo que manter a voz firme era a única forma de defender posições. Pra Bete Carvalho, fazer samba era uma forma de fazer política. O samba é revolucionário, a crônica do dia a dia de um povo. Você conhece o Brasil através do samba, você pode contar a história do nosso país através do samba. Porque o sambista, ele é o cronista. Perdeu a mulher, ele faz um samba. Se desencontrou de um amigo, ele faz um samba. Aconteceu alguma coisa no país, ele faz um samba. Ele é tão vanguarda que ainda não chegou na alma de algumas pessoas. Inquieta, nunca parou de rodar, de roda em roda, pra descobrir o que o samba tinha a oferecer. Mas no fim de 2009, caiu de cama. Com uma fissura na base da coluna, Bete Carvalho não conseguia levantar. Passou por cirurgias e tratamentos, mas nunca se recuperou totalmente. Em setembro de 2018, bastante debilitada, fez um show que emocionou todo mundo. Depois de 50 anos de carreira e 34 discos lançados, Bete Carvalho se despede. A andança chegou ao fim. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. A gente está desde cedo aqui na sede do Clube do Botafogo, que é o clube de coração, como você falou, de Bete Carvalho. O velório dela está acontecendo aqui no Salão Nobre do clube. Começou por volta de 9h30, mas foi aberto ao público, aos fãs, às 10h da manhã. E desde então, muitos amigos, fãs, parentes, já vieram até aqui para se despedir de Bete Carvalho. O empresário dela estava conversando com a gente e falou que decidiu fazer um velório. A família quis fazer um velório dessa forma também. Então, tem música tocando, muitos amigos que estão aqui ao lado também conversando. Coroas de flores, que eu vou pedir daqui a pouco para o Danilo mostrar. Várias letras de músicas, de sambas, que ficaram muito conhecidos na voz dela. E aqui atrás também, eu vou pedir para o Danilo tentar chegar aqui um pouco. Eles colocaram aqui nas paredes do Salão Nobre várias capas de disco da Bete Carvalho. Porque a intenção é tentar lembrar o quanto ela foi importante e o quanto ela vai continuar sendo importante para a música brasileira. Bom, a Bete Carvalho morreu ontem, por volta de 5h30 da tarde. O boletim médico informa que ela teve uma infecção generalizada. Conversando com os parentes dela, que eles disseram para a gente, Raquel, que ela já tinha chegado a receber a alta do hospital há mais ou menos 10 dias. Mas eles decidiram permanecer no hospital para controlar bem de perto a situação da Bete, porque ela teria um show marcado já para esse domingo. Isso já mostra a força que ela tinha justamente para tentar continuar cantando. Mas, infelizmente, como eles mesmo disseram, de uma certa forma eles foram surpreendidos com essa notícia. A Bete já sofria nos últimos anos com fortes dores na coluna. A gente lembra, por exemplo, de um show que precisou ser cancelado na Praia de Copacabana, no Réveillon de Copacabana, porque ela não conseguiu cantar por conta das fortes dores. No ano passado, então, ela fez um show emblemático, deitada ao lado do grupo Fundo Esquental, deitada numa cama, porque ela já não conseguia também ficar sentada por conta das fortes dores. E nos últimos meses também, ela foi internada no início do ano, eles tiveram que reduzir até o número de visitas no hospital por conta da condição dela. Mas o que a sobrinha dela falou para a gente, a Lu Carvalho, é que, de fato, ela já tinha até recebido alta. Então, eles estavam acreditando nesse processo de melhora da Bete. E, como eles também contaram, ela era tão guerreira, né, ela acreditava tanto na recuperação dela, que, de fato, para os parentes e para os amigos, esse momento aqui, eles acreditavam que isso, na verdade, nunca chegaria. A gente já conversou com familiares, conversamos com amigos aqui também, durante o velório, que falaram um pouco sobre Bete Carvalho. Vamos ouvir. Para nós, na verdade, é... parecer que esse dia nunca ia chegar. Porque foram tantos anos cuidando, criando maneiras de tê-la feliz e fazendo a coisa que ela mais queria fazer, que era cantar. E, com certeza, além de entrar para a história como uma madrinha do samba, ela está como uma guerreira, uma pessoa que... ela venceu muitos tabus, saiu da Zona Sul, foi para a Zona Norte, para dar esperança, para ver o talento de todos lá no Cacique de Ramos, todos também na Mangueira. Então, realmente é uma grande perda e a gente fica realmente muito triste. Ela é uma guerreira, uma pessoa que falava sempre o que queria, o que acreditava, sem medo de desagradar. Ela, no que ela acreditava, ela levantou várias bandeiras e lutou pelo povo e sempre teve sua posição de esquerda. É uma pessoa admirável. Ela é admirável. O cantor Martinho da Vila também prestou homenagem a Bete Carvalho. Ele dedicou o show que fez ontem, em Juiz de Fora, Minas Gerais, à madrinha do samba. Vou dedicar esse show a uma amiga que descansou hoje. Ela foi para o céu, foi descansar mesmo. E ela sofreu muito esse tempo todo. E esse show é dedicado a Bete Carvalho. Olha só, a gente tinha começado com a Bete cantando e a gente separou um outro trecho dela aqui no programa porque ela realmente enfrentou muitas internações, muitos problemas de saúde, mas ela nunca se afastou da música. Até o show deitado ela fez, então ela nunca se afastou e ela falou disso aqui. Vamos ver. Uma coisa, como é que você está se sentindo hoje? Para todo mundo que está aqui, para quem está em casa, que torce sempre muito por você, como é que você hoje está se sentindo? Estou feliz demais. É? Até gravei um samba com esse nome. Estou feliz demais. Sinto tanta paz. Dessa vez felicidade exagerou comigo. Olha, que linda! Estou feliz! Manguerense, né? Apaixonada pelo Botafogo. E ela era considerada a madrinha do samba porque, na verdade, ela lançava muita gente. É muito fácil a gente ver como ela fazia com amor, né, Nicete? Quando um artista trabalha... Vou pegar o microfone aqui, por favor. Não, não é para você. Quando um artista faz com amor, eu acho que é isso que faz com que o trabalho permaneça, né? É verdade. Tudo que você faz com esse sentimento maior chega àqueles que assistem, né? E a Bete fazia isso. Ela tinha uma alegria, um prazer em cantar. E era o samba. Ela tinha loucura por samba. Ela cantou outros gêneros, sim. Mas teve um determinado momento que ela mesma declarou. Não, eu sou mesma do samba. É isso que me encanta. É aqui que eu vou seguir minha cadeira. É verdade. E eu estava observando aqui, a gente começando, né? Ela partiu muito cedo. Hoje em dia, uma pessoa morreu de 72 anos, a gente lamenta muito, né? Já está deixando muita saudade. Muita saudade. Mas tinha um sorriso no rosto de cada um que estava aqui cantando a música dela. Porque o trabalho dela tinha isso. Ela cantava sorrindo. Né, Dodô? E se, por exemplo, ter a Bete como madrinha para um artista que estava começando, imagina. Demais. É muita gente, né? Então ela lançou muita gente. Já com o Pagodinho, pode falar. Fundo de Quintal. E a nossa inspiração veio de todo esse povo, né? Que ela lançou. E a gente tem... O fundo foi a nossa inspiração. Acho que de todos os grupos de pagode, né? Na época. E ela fez isso com todo mundo, né? Ela se encantou com o fundo de quintal. Ela foi ao Cacique de Ramos, que era uma roda de samba que reunia essa galera toda. E quando ela chegou lá, ela ficou fascinada de ver aquele grupo que não tinha ainda uma projeção fora ali daquele bairro do Rio de Janeiro, daquele bloco de carnaval, que era o Cacique. Eles são compositores também, né? São compositores lá, né? Ela gravou música de muita gente também. E madrinha com a força da palavra, né? Eu estava relendo as biografias de samba e tal, esses meses. E aí até o próprio Zeca, né? Quer dizer, o Zeca boêmio, queria cantar e tal. Mas ela que realmente deu a carreira. Zeca, vambora, levanta. E aí, com várias pessoas ela fez isso, né? Madrinha mesmo com a expressão que merece. Por isso mesmo eu tenho certeza que o lugarzinho dela está reservado. E que todos estão recebendo a Bete com muito carinho, de braços abertos. É o que todos nós queremos também. A Bete, eu acho que subiu ao céu somente com a sua voz. Ela até dispensou as asas. Deixou as asas do samba pra gente ficar cada vez, cada dia mais leve. Ela deixou uma alegria que... Eu nunca vi uma despedida que tenha tanta alegria. Porque o agradecimento de tudo aquilo que ela fez. Aquilo que ela gerou nos outros. E quando a gente conversava e ligava pra alguns artistas perguntando alguma coisa, todos rapidamente se dispuseram a gravar várias mensagens que a gente vai ver agora. Mensagens de saudade, mensagens de agradecimento. Mas tinham vontade de realmente se manifestar nesse momento. Vamos ver. Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Com certeza vai ter samba no céu. Quando chegar lá em cima, a Bete vai chamar todos que estão por lá e vão fazer uma grande roda de samba. Muito obrigado, Bete Carvalho. Você foi um sonho na nossa vida. Nós sambistas perdemos a nossa madrinha, Bete Carvalho. E o samba perde uma grande guerreira, uma das maiores. Bete lutou muito pela bandeira do samba pra gente estar aqui hoje. E é um dia muito triste, mas faz parte da vida e salve Bete Carvalho, salve o samba. E onde ela estiver, ela vai estar sempre olhando pela gente. Valeu. Perdemos a nossa madrinha que durante tantos anos, ela nos abençoou com afinidade, com muito amor. Descanse em paz, Bete Carvalho. Eu quero muito agradecer a obra e a vida da Bete Carvalho, madrinha do samba, porque ela descobriu e trouxe para o conhecimento geral artistas e, para mim, heróis, como o Fundo de Quintal, Almir Neto, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e tantos outros. Obrigada, Bete Carvalho, muita luz. Vale a Mangueira, valeu a todos vocês. Betinha, luz. Um dia muito triste para a história do samba. Bete Carvalho, muito amiga da minha família, mulher que apresentou meus pais, madrinha de casamento deles. Queria muito agradecer a Bete pelas oportunidades que ela proporcionou a todos nós, músicos, autores, artistas do samba e do pagode. Muito obrigado, Bete Carvalho, por tudo que você fez pelo nosso samba, por todos os serviços prestados para o nosso segmento. Você é eterna. Um beijo. No caso da Bete, o que ela trouxe para a minha vida sempre foi muito forte, muito grande. A força dela é muito inspiradora, né? A paixão com que ela viveu o samba, a paixão com que ela brigou pela saúde dela, pela vida dela. Fica a obra dela, fica a história dela, fica a imagem dela feliz, amando o que fazia. Ficam os sambas inesquecíveis e para sempre marcados na vida nossa, na vida de um país. E fica essa gratidão. Eu oro para que ela descanse em luz. Fica essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Eu estou mandando a tristeza embora porque ela não gostava de tristeza. E a Bete Carvalho para mim não é a madrinha do samba, é a fada madrinha do samba. Porque quando ela chegou no cacique, ela revolucionou uma parada toda. Bom, Bete Carvalho, com certeza deixou saudade. Queremos deixar aqui um grande beijo para todos os familiares, nossos sentimentos. E vamos festejar do jeito que ela sempre fez, do jeito que aprendemos com ela. Que é cantando e tirando onda, deixando alegria. Você pagou contra a missão, a quem sempre me deu a mão. Chora, não vou ligar, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. É o teu castigo, brigo comigo sem ter porquê. Eu vou festejar, vou festejar o teu sofrer. O teu penar você pagou com traição. A quem sempre me deu a mão. Muito obrigado, Bete Carvalho. Resolvi isso aí. O samba é isso, né? Resistência e sintonia. Porque está no mesmo tom o pretinho e o pé, de lugar diferentes ali. O mesmo tom na música. Que lindo, né? E também você olhar com a pessoa, que coerência na escolha do repertório, né? Na escolha do que decidiu cantar, né? E quantas vidas ela tocou, né? Não só dos artistas, mas a minha mãe, por exemplo, apaixonada por ela. Em casa tinha muito sempre os discos dela tocando. E mais emblemático ainda hoje, dia do trabalho, não tem gente que trabalhe mais do que os artistas. E parece que é fácil o que a gente faz, porque é gostoso, eu acho que a gente... Então, assim, ela acho que é um símbolo disso. E hoje, tanta gente aí que ela foi madrinha e foi generosa. Então, assim, é muito importante celebrar sempre. E ela nunca vai ser esquecida. É dessa forma que ela gostaria que fosse. Com certeza, né? Esse reconhecimento. E o bom é que ela tinha esse reconhecimento em vida. Porque também é muito ruim quando as pessoas só são reconhecidas depois de morta. Mas, não, todos esses artistas que gravaram não se cansavam em falar pra ela o quanto eram gratos e quanto o samba era grato ao que ela realmente fez pelo gênero, né? Várias pessoas de casa também mandando mensagens. A Adria dizendo o seguinte, a Bete Carvalho foi uma mulher fascinante. Segurou o sonho até o fim e, mesmo sem forças, não deixou de levantar, sacudir a poeira e dar sempre a volta por cima. Vá em paz, madrinha. Luz na sua passagem. Muito samba aí do alto. Às 5h30 da tarde, foi anunciada a morte de Bete Carvalho, que estava internada desde janeiro. Veja. Logo após a morte da sambista, a filha Luana Carvalho recebeu o amparo de parentes e amigos neste hospital, na zona sul da capital fluminense. Bete Carvalho morreu por volta das 5h30 da tarde dessa terça-feira, devido a uma infecção generalizada. Ela estava internada na unidade desde o dia 8 de janeiro. A artista lutava contra um problema grave na coluna e, por causa da internação, teve que cancelar vários shows. O próximo estava marcado para o dia 5 de maio, quando completaria 73 anos. Ela estava muito animada para o show do dia 5. Estive com ela hoje, mas semana passada, infelizmente, ela teve uma intercorrência. Mas ela morreu, foi embora, achando que ia fazer o show do dia 5. Muita tristeza que a gente se despede dela hoje. Ela tinha me convidado há sete dias atrás para cantar com ela no Vivo Rio. Descanse em paz, Bete Carvalho. Te amo. Personalidades da música lamentaram a morte da madrinha do samba. Bete Carvalho, uma das maiores maravilhas do Brasil. É uma das maiores inspirações da nossa cultura. Estávamos planejando cantar no show dela no próximo dia 5, que é o aniversário dela. Mas que Deus receba a nossa madrinha com muita luz e com forte coração da gente. Elisabeth Santos Leal de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 1946. Aos oito anos, já demonstrava interesse pela música e ganhou o primeiro violão dos avós. Ouça-me, vem amor, preste atenção, o mundo é o moinho. O maior sucesso de Bete Andança é o título do primeiro disco, lançado no fim da década de 60. No passo da estrada, só passo a dar. Vem o meu amado a me acompanhar. Vem de louco. Nos anos seguintes, emplacou várias outras canções como Mil e oitocentas colinas, Saco de feijão e Vou festejar. Você pagou contra a missão, a quem sempre me deu amor. Um dos maiores nomes do samba, Bete Carvalho, é considerada a madrinha de artistas como Jorge Aragão e Zeca Pagodinho. No ano passado, ela fez um show histórico. Com mobilidade reduzida, cantou deitada em um sofá colocado no palco, ao lado do grupo Fundo de Quintal. Ela era apaixonada pela escola de samba Mangueira e pelo cacique de Ramos. E também era botafoguense de coração. Do tempo esperando esse momento, meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço. Valeu, Botafogo. Em 2009, Bete foi a primeira sambista a receber um dos principais prêmios do Grammy, considerado o Oscar da música. A voz da artista foi reproduzida até no planeta Marte. Bete Carvalho abriu portas para novas gerações de sambistas e foi a inspiração de muitos artistas. O samba brasileiro tem muito a agradecer a Bete Carvalho. Nós, mulheres sambistas, devemos muito, sempre lembrar o nome de Bete Carvalho e espero que ela realmente tenha descansado, porque estava sofrendo muito. A gente tem que lembrar da Bete com uma alegria, porque se for lembrar daqueles sambas mais românticos que ela gravava, a gente vai ficar chorando. Acho que Bete não merece. Bete merece muita alegria, muita festa. É difícil. Não sei o que falar. Para o público, ela tinha uma grande importância como artista, mas para você um significado muito especial, já que ela era sua madrinha, como era conhecida, né? Para todo mundo, para todo mundo. Muita gente ela botou lá em cima. Eu costumo brincar, dizer que eu era só um compositor e virei um Zeca Pagodinho por causa da Bete. Meu negócio era compor. Ela me pôs para gravar o Camarão que Dorme, eu ainda levo com ela e eu virei esse Zeca Pagodinho que o Brasil hoje aplaude. E para a música é uma contribuição imensa dela, né, para o samba? Outro grande nome da nossa música popular. Depois de sacudir o maracanãzinho com uma dança, ela seguiu a rota das grandes sambistas, hoje um dos nomes mais importantes do nosso samba. Bete Carvalho. Vim em tanta areia, andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vi, vestido de Citi, na mão direita, rosas vou levar. Olha a lua avança se derramar, a lua descansa meu caminhar, meu olhar impresta se fez feliz, lembrando a seresta que um dia eu vi. Já me fiz a guerra por não saber que esta terra encerra meu bem-querer e jamais termina meu caminhar, só o amor me ensina onde vou chegar. Por onde for que eu ser seu pai? Oh, desde roda andei, dança da moda que eu sei, cansei de ser sozinha. E aí, verso encantado, sei, meu namorado, é rei, nas lendas do caminho, onde andei, no passo da estrada só me assado, tenho meu amado a me acompanhar, Vem de longe, me leva pra mim, me leva pra mim, meu amor. Por onde for que eu ser seu pai? Por onde for que eu ser seu pai? Já me fiz a guerra por não saber que esta terra encerra meu bem-querer e jamais termina meu caminhar, só o amor me ensina onde vou chegar. Por onde for quero ser seu pai Por onde for quero ser seu pai Aiara, 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 aiara Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei Quantas vezes Subi o morro e canto Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Parte outra vez Com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o verão Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai Oh coisinha tão bonitinha do pai Oh coisinha tão bonitinha do pai Oh coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro Todo meu tesouro Tão formosa da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Agradeço a Deus